Esta noite eram dez horas quando fui despertado Por uma algazarra infernal Um banzé de cuio Tomei do guarda-chuva E resoluto cheguei à janela Que cena! A lua ia em meio céu E no terreiro da fazenda estava Negralhada armada de violas Urucungos, tambores E o diabo a quatro A princípio Apertou-se meu coração ao contemplar Aqueles homens pobres Miseráveis sem fé, sem luz Sem liberdade Mas voltou-me a alegria A minha vista Um grito ecoou nos ares Ao longe, nos cafezais Viva seu moço, seu doutor Obrigado, meu povo Retorqui Desta feita Negros, mulatos, cabritos, mestiços Entoaram-me um jongo divertidíssimo E a gongora dos rouquinhos tambores Em cebados manicórdeos Tomou proporções piramidais O cateretê Fervia desenfreado As umbigadas multiplicavam-se Numa avidez pantagruélica Não resisti Um ovado deve corresponder Dignamente às homenagens Que lhes são feitas Caí no samba De repente Uma umbigada elefântica Veio pregar-se-me no bojo abdominal Era o tio Que também não pudera resistir A tentação Tive uma ideia Corri ao quarto E voltei com o meu título De bacharel Atenção Gritei Tudo ficou mudo e quieto Só o tio ainda tentava sapatear Espernear e dar umbigadas Por fim, parou Meu tio Interpelei Em nome do que representa Este canudo Peço-vos a liberdade Desses homens Estão todos forros Gaguejou o velhuzco A sapatear Sempre a sapatear O entusiasmo Foi ao auge Quem tá aí Quem não tiver Levanta o dedo Mais uma vez Chegou a hora Minha gente O papo já tocou Seu sete cordas Entregou a marcação Sorriu Cavado Bom Chorou Seu corpo Agora Via arrepiou Abra o peito E deixe entrar A melodia Nosso canto De luz Afasta Todo De sabor Um tamborim Valente Forte Avisou O povo Do ponto Do samba Chegou Aqui na letra J Juiz de fora Então aqui São dois LPs Com sambas Enredo Juiz de fora Que foram produzidos Pelo Assis Que tinha uma loja Chamada Fassol Aí tem Que música Turundo e Rachuelo Unidos Paz Partido Alto Castelo de Ouro Mocidade de São Mateus Vivar da Primavera Este aqui Um disco feito pela Funalfa Na época Foi Na época do Melo Reis Como prefeito De Samba e Rede Em Juiz de Fora Um projeto Chamado Documento Esse aqui Carnaval de 90 50 anos Do Feliz Lembrança Esse aqui Repetido Esse é um disco Histórico Samba é povo Organizado pelo José Carlos Leirinho Guimarães E Feito na época Que Itamar Franco Foi prefeito De Samba é povo Eles pegaram No Lado A Para quem é do CD Não sabe Que tem Lado A E Lado B Mas os discos de vinil Tinha Lado A E Lado B Tocava dos dois lados Lado A Seis músicas Do Turunas Do Riachuelo Tocadas pelo Conjunto do Ministrinho Lado B Seis músicas Da Feliz Lembrança Tocadas pelo Batuque Afro Brasileiro Coordenado Pelo Nelson Silva Bem A A minha relação Com o Samba De Rio de Fora Começou Através do convívio Com o Ministrinho Armando Tocchi O Ministrinho Foi um Um sambista De Rio de Fora Que tinha um grupo Um conjunto No qual Ele sempre fazia A questão De cantar músicas De autoria dele E dos seus Contemporâneos Década de 40 50 Ligados A Turuna De Rachuelo Feliz Lembrança Castelo de Ouro Nedo do Espaço Nesse convívio Com o Ministrinho Eu comecei Pô, que legal Esse samba Pô, que legal De quem que é De que ano que é Né Nunca foi gravado Coisas assim E aí E aí Eu tive A iniciativa De pegar Um gravadorzinho Né E Nas reuniões Com o Ministrinho Gravar Né Músicas Que ele cantava Ele faleceu Logo depois Mas o cantor Do grupo dele Que era o Luizinho Deu prosseguimento E o Luizinho Ele tinha uma memória Fantástica Então A gente ia lá pra casa Pegava um Viola Até um amigo Tocando violão E ele ia falando Ah, samba Do fulano Fulano De tal ano Cantava Samba E foi falando Aí nisso aí Foram umas 5 6 horas De fita cassete E aí Algumas pessoas Sabendo que eu fazia Esse trabalho Né Que no caso Era mais voltado Pra Turunas Do Rachuelo Por causa Do Luizinho Do Ministrinho Né As pessoas falavam Vamos te apresentar O São João Mansoldo Que é Da Feliz Lembrança Desde o Quase os primórdios Da Feliz Lembrança Ele também Tem uma memória E tal E aí Eu repeti A mesma coisa Com o São João Mansoldo Ele começou A cantar Os sambas Da Feliz Lembrança Pra mim E contava Histórias E falava Datas Falava autores E Foram mais Algumas horas De fita cassete É uma cachaça Quanto mais A gente tem Mais a gente quer Sempre com o intuito De preservar A memória Da música De vir de fora E criar mecanismo Pra registrar isso Em CDs Né Que Acho que É importantíssimo Né Você ter Nessas composições Da década de 40 50 Da época De ouro Do rádio De viz de fora Disponíveis Pra que a população De viz de fora Possa se orgulhar Da qualidade Né Da sua memória musical Tchau Prometo de fidelidade Gosto e samba serei sempre seu Até o final dos meus dias Graças a Deus Eu faço, eu faço um agradecimento A quem de direito Ao samba que bate tão forte Dentro do meu peito Prometo de fidelidade Ó samba serei sempre seu Até o final dos meus dias Graças a Deus Laranhã A grande família do samba Rendemos nossa admiração Sambistas, poetas, cantores Compositores falando de emoção Tem Zeca, Cartola, Mamão Carioca, Paulinho, Daviola e Noel Ney Lopes, Cachaça, Sargento Monarco e Martinho de Vila Isabel Tem Clara Guerreira, Zequete Dona Ivone e Lara Geraldo Pereira e muita batucada A todos do samba, meu muito obrigado Laranhã 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 Paranhã Paranhã Os primeiros projetos de Sama e Jujifora, quando eu realmente decidi direcionar a minha carreira mais voltada para o Samba, não que eu seja exclusivamente do Samba, mas sempre vai ser o meu carro-chefe, foi quando eu voltei para Jujifora no ano de 2000, e aí passei a frequentar o Clube do Choro, que era lá no Galdêncio, e passei a ter contato com o Márcio Gomes. A partir daí, antes disso, na verdade, estava tendo um projeto no CCBM chamado Veredas do Samba, era o projeto Nossa Música, feito pelo Beto Campos, e tinha, um mês era MPB, outro mês era Rock'n'Roll, era um projeto maravilhoso, que faz muita falta de Jujifora hoje, sabe? E teve o Veredas do Samba, eu falei, pô, eu vou chegar no Beto e falar que eu tenho um show de samba para apresentar, porque eu estou muito afim de fazer um trabalho especificamente de samba, e eu acho que coincidentemente, ou então, por eu ter pescado alguma coisa do movimento da Lapa no Rio, foi quando mais ou menos começou a acontecer a revitalização da Lapa no Rio, eu fui e propus ao Beto Veredas do Samba, e falei, beleza, agora tem que montar uma banda, né? Quem que eu vou chamar e tudo mais, e aí comecei a conversar com o Márcio Gomes. O Márcio falou, ah, tem o Fernando dos Sete Cordas e tal, tem o Cazé no Bandolim, e não sei o quê, e não sei o quê, e eu já era, assim, parceiro da Nanda, eu estava começando a trabalhar com a Nanda Cavalcante, com a Fernanda K, e propus ao Beto que eu fazia um show de samba. Aí começa a minha história no Samba em Juiz de Fora, né? Fiz esse show, o Fernando dos Sete Cordas, Márcio Gomes, Cazé no Bandolim, e eu alternando o Cavaquinho e o Violão com a participação da Fernanda K. Quem vai nesse show? Mamão. Mamão foi nesse show, foi falar comigo depois, pô, isso a praia é essa mesmo, manda brasa, precisaram de alguma coisa, a gente está aqui, aquele jeito de Mamão, né? Aí eu falei, caramba, cara, que legal, que bacana, poxa, agora a gente tem que fazer um grupo, a gente tem que dar continuidade nisso aí, aí surge o Samba e Companhia. Já com o Cavaquinista mesmo, que foi o Tominho Gomes, né? O Márcio no Pandeiro. O Márcio foi um cara que me orientou muito nesse momento, ele me orientou muito. A partir desse show, que a gente já estava ali com essa ideia de criar o Samba e Companhia, o Márcio me convida para gravar o disco do Siúfo. E ele fala, tem um material aqui, que é um CD que eu quero fazer, gostei muito da sua voz, vi que você tem mesmo uma pegada boa de samba, e não sei se você vai gostar dos sambas, são sambas mais antigos, né? Sambas da década de 50, de 40, e eu vi que você tem uma onda mais contemporânea, de Zeca, de Paulinho e tudo mais. Falei, não, Márcio, eu me interesso muito por isso. E aí peguei uma fita cassete, com o Mestre Cocada tocando os sambas do Siúfo. Uma fita com 14 músicas, 15 músicas. E liguei para o Márcio, na época era só ligação mesmo, tinha que ligar, telefone fixo, de preferência. Liguei para o Márcio, isso foi em 2001, 2002, 2002. Falei, Márcio, eu me interesso sim em fazer esse projeto demais da conta. Beleza, você pode ficar tranquilo, que eu já tenho a equipe toda, o Márcio Huck vai fazer a direção musical, é para você cantar mesmo e tal. Falei, ah, que ótimo, beleza. Então aí começou a surgir isso, samba e companhia, samba no Galdêncio, CD do Siúfo. E eu comecei a ter um conhecimento maior do que é o samba de Juiz de Fora. Eu falei, peraí, cara, isso merece uma atenção, isso merece uma dedicação muito grande, porque isso é grandioso demais. Eu cheguei em Juiz de Fora em 1998, quando fiz concurso para a Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui onde a gente está. Nessa época eu não conhecia Juiz de Fora, vim em Juiz de Fora a primeira vez para fazer o concurso, nos meses iniciais de 1998. Não tinha a menor ideia do que era a cidade. Fiz o concurso, passei, e nessa época eu estava ainda estudando em Belo Horizonte, fazendo doutorado, então eu ia e voltava. Eu não ficava em Juiz de Fora, não residia aqui, ficava dando aula, mas voltava para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Eu vim morar em Juiz de Fora efetivamente a partir de 2001. Então em 2001 eu comecei a dar as aulas regularmente na universidade e obviamente fui procurar o quê? Onde tinha samba em Juiz de Fora. Não sabia nem que tinha samba em Juiz de Fora. E comecei a procurar, encontrei alguns lugares, lembro bem que um dos primeiros grupos que eu vi na cidade tocando foi o grupo Família, depois o grupo Jeito Moleque, conheci o Bar da Lagem em Santa Luzia, e aí comecei a frequentar esses lugares de samba e conheci o Roger Rezende tocando. Já aí em 2000, 2001, é, 2001, o Roger Rezende tinha um projeto chamado Samba e Companhia, onde ele tocava em alguns lugares da cidade, no Bar da Fábrica, no Galdêncio, e o Roger tocava com o Márcio Gomes, com a Fernanda Cavalcante, com o Toninho Gomes, e aí eu comecei a frequentar esses lugares, indo atrás do Samba e Companhia. Conheci as pessoas, comecei a conhecer as pessoas do samba, aí depois tive contato com Sandra Portela, Flavinho da Juventude, enfim, fui conhecendo os personagens do samba na cidade, e como sou um apaixonado pela história, comecei a investigar a história do samba aqui, nessa cidade da zona da Mata Mineira, a princesinha de Minas. E aí me deparei com uma história fantástica, uma história maravilhosa, a Juiz de Fora tem a primeira escola de samba em 1934, a Turunas do Riachuelo, o que já mostra um pouco dessa história longeva do samba na cidade. Me apaixonei, aí conheci o Roger pessoalmente, numa festa de um amigo em comum, cheguei para ele, ô Roger, tudo bem? Eu sou Carlos, eu acompanho seu trabalho, já fui a alguns shows seus, algumas rodas de samba. Ele, pô, é mesmo? Que bacana. Então, trocamos uma ideia ali, e eu estava já com um projeto, nessa época, de fazer um disco. A Lei Murilo Mendes, que é uma linha de incentivo que a gente tem aqui na cidade, estava rolando fortemente, e falei, cara, vou fazer um disco. Comecei a compor, e aí chamei o Roger para fazer a direção musical desse disco, que foi o 040, junto com uma outra pessoa importantíssima na minha vida musical aqui na cidade, que foi o André Pires. Porque quando eu vim para a Judi Fórum em 2001, uma das primeiras atrações também que eu vi do ponto de vista musical foi o coral da universidade. E aí eu comecei a cantar no coral da universidade, onde o André Pires era o regente. E aí, para a gravação desse primeiro disco, eu chamei o Roger e o André para fazerem a direção musical. Aí comecei a conhecer todo mundo, conheci Roger, Juliano Stenzani, e assim se deu essa história inicial com o samba aqui. Começou no sofá da casa do Roger, a nossa vontade, e principalmente a vontade do Roger, em proporcionar encontros. Eu me lembro que quando começou, era o ponto do samba, a roda dos encontros. Porque a gente se via um pouco, às vezes, isolado, principalmente aqui no centro, de Juiz de Fora. A gente sabe que em lugares que a gente acessa pouco, e que acessam pouco a gente, o samba é muito forte na cidade, né? Então, acho que tudo começou numa conversa sobre a gente precisa transitar em mais lugares, aqui dentro e fora daqui. Então, o projeto, inicialmente, era uma vontade e uma ação no sentido de trazer pessoas de fora e de unir pessoas aqui de dentro em torno dessas rodas, né? Que inicialmente seriam comandadas pelo Roger. Eu ficaria mais na produção e também cantando e tudo mais, mas na época eu estava muito assídua no trabalho de produtora. Então, foi bem nesse sentido, de proporcionar encontros em torno do samba. De Juiz de Fora, do Rio, de BH, de lugares ao nosso redor, né? Que a priori, a gente não tem tanto contato. até que em 2012 me deu aquela inquietação de novo. A gente precisa fazer mais alguma coisa aqui pelo samba, a gente precisa criar um movimento, criar uma forma de misturar um pouco essas gerações, dentro desse universo vasto do samba, mas misturar um pouco essa questão de quem trabalha mais com o samba contemporâneo, de quem trabalha mais com o samba mais antigo, da velha guarda com quem está surgindo agora, com quem já está aí há algum tempo. E aí veio a ideia do ponto do samba, juntamente com a Juliana Stanzani. Falei, Ju, a gente está com vontade de criar alguma coisa, mas eu não sei, assim, como começar isso, como é que a gente pode fazer, achar um nome para isso, né? Para a gente poder intercambiar mais a cena do samba local. O ponto do samba foi uma criação, uma ideia do Roger Rezende e da Juliana Stanzani. Na época, os dois pensaram em revitalizar a cena do samba na cidade, né? E idealizaram esse projeto como uma perspectiva de organização de eventos de samba aqui em Juiz de Fora. E eles, no primeiro evento, que foi no dia 1º de junho de 2012, que inclusive é o dia do aniversário do ponto do samba, eles me convidaram para participar. Foi uma roda de samba que aconteceu no Caipira, que era um bar que a gente tinha aqui no bairro de São Pedro, perto da universidade. E eles me chamaram para participar dessa primeira roda de samba, era uma série de três ou quatro rodas de samba desse projeto. Eu acabei ficando, não saí mais. Aí passei a tocar como músico do ponto do samba nesse projeto e fiquei. A minha entrada no projeto, então, fez com que a gente começasse a discutir outras questões, a pensar na organização desses eventos. Nessa época, a gente fez um contato muito bom com a Funalfa, que é a nossa, como se fosse a nossa Secretaria de Cultura, uma fundação que trabalha com a perspectiva cultural aqui na cidade, na prefeitura. O superintendente da Funalfa era o Toninho Dutra, que foi uma pessoa importantíssima também nesse início do ponto do samba. E nós começamos a organizar eventos em parceria com a Funalfa, eventos do Cultural Bar, começamos a comemorar o Dia Nacional do Samba, com eventos reunindo os sambistas dentro da cidade. Então, foi nessa época que o ponto do samba fez eventos com Sandra Portela, Alessandra Quispim, Zezé do Pandeiro, Flavinho da Juventude, Coração, Nascimento, Irmãs Barbosa, enfim, a gente chamava todo mundo para participar dos eventos. E eu chamo essa fase da fase de consolidação do ponto do samba, que foi ali 2012 e 2013. 2013 tem dois marcos importantes, o primeiro foi um show em maio de 2013, um show em parceria com a Funalfa, onde nós trouxemos o Monarco, o Monarco da Portela. E esse evento foi maravilhoso, estava todo mundo do samba na cidade lá. E nesse evento estava a deputada federal Margarida Salomão, ela gostou muito do que viu, do projeto, da seriedade com que a gente levava as ações, e ela falou, cara, como é que a gente pode ajudar vocês, como é que eu posso ajudar vocês enquanto deputada? E aí surgiu a ideia de então trazer o ponto do samba para a universidade para ele se tornar um projeto de extensão da UFJF. Então ele se tornando um projeto de extensão da UFJF, a gente pôde contar com o recurso da emenda parlamentar da Margarida. E assim a gente vem trabalhando desde 2014, quando o projeto do ponto do samba se torna um projeto de extensão da universidade. Então o projeto passou, além da realização dos eventos, a gente passou também a ter uma ação de pesquisa sobre a memória e a história do samba na cidade, com isso nós produzimos dois discos, o ponto do samba 1 e o ponto do samba volume 2. Esses discos são, os repertórios dos discos, eles são frutos desse trabalho de memória, também com os sambas da cena contemporânea da cidade. A gente tem essa ação de pesquisa, a ação dos eventos e enfim, a gente tem andado com essas pernas aí nessa perspectiva de cada vez mais incentivar a cena do samba na cidade. O ponto do samba tem uma outra característica importante que é a questão política. Política no sentido de valorizar a cultura popular e valorizar os sujeitos que fazem essa cultura popular em Juiz de Fora. Então, por isso que a gente tem esse trabalho de recuperação da memória do samba aqui, dos personagens que construíram essa história do samba na cidade e de valorização das pessoas que estão aí. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, um trabalho muito forte com as mulheres. A gente faz questão de sempre nos nossos eventos chamarmos, convidarmos mulheres para termos as mulheres nos shows. Fizemos um show maravilhoso nessa história do ponto no cultural com Miriam Rosa, Alessandra Crispim, Sandra Portela. Então, essa perspectiva é muito importante no ponto. Essa valorização desses sujeitos, vamos dizer assim, marginalizados, do ponto de vista de como o poder está distribuído na sociedade. Realmente, veio em boa hora. é um momento em que as mulheres têm que realmente se unir e ter mais visibilidade e mobilização. Eu acho que esse evento é super importante para a gente firmar nosso lugar, não só no samba, mas dominar todos os pedaços, ocupar todos os espaços. Malandro, pilantra, me larga na porta de casa e foge para o samba. Pensou que a notícia não ia chegar em casa, as migas do samba me deixam informada, o tempo fechou, te espero acordada. E não venha de caô, de momo pro meu lado, que eu vou te expulsar dessa vez do barraco, eu não sou barranco pra homem encostado. Oi, malandro, malandro, pilantra, me larga na porta de casa e foge pro samba. Pensou que a notícia não ia chegar em casa, as migas do samba me deixam informada, o tempo fechou, te espero acordada. E não venha de caô, de momo pro meu lado, que eu vou te expulsar dessa vez do barraco, eu não sou barranco pra homem encostado, quero ver você mentir na minha cara. dizer que a culpa é minha e que eu tô errada, de cobrar explicação, dizer que esse colarinho sujou sem mulher, que eu invento coisas pra pegar no pé, que você me ama e que eu não sou uma qualquer. Não sei se você entendeu, então vou explicar, a cegueira eu, mas voltei a enxergar, pegue suas coisas pra não mais voltar. Oi, malandro, malandro, pilantra, me larga na porta de casa e foge pro samba. Pensou que a notícia não ia chegar em casa, as migas do samba me deixam informada, o tempo fechou, te espero acordada. E não venha de caô, de momo pro meu lado, que eu vou te expulsar dessa vez do barraco, eu não sou barranco pra homem encostado. Oi, malandro, malandro, pilantra, malandro, pilantra, oh, malandro, segura malandro, pilantra, malandro, pilantra. A mulher, assim, no meio do samba, eu sempre posso estar enganada, mas pelo menos eu vi o papel da mulher apenas como um produto mesmo, sabe? Ou ela vinha pra ser como sambista, como passista, na verdade, ali, mostrando mais os dotes do corpo, essa questão toda mesmo da sexualização mesmo da mulher, ou ela vinha como a cantora, enfim, era muito raro ver, e eu como instrumentista, acho que talvez tenha sido isso que eu tenha demorado a descobrir o samba em si mesmo. Era difícil de ver uma mulher segurando um instrumento e ali, coordenando uma roda de samba, e atualmente, pelo menos aqui na cidade, desde o ano passado principalmente, aí tomando geral o país todo, as mulheres hoje elas promovem os eventos, eu mesmo faço parte de dois projetos que tem o samba e o pagode como segmento e é composto 100% de mulher, por mulheres, então, assim, eu acho que esse quadro já está mudando. Vem descendo o esplendor enfeitado em rendas mil divulgando uma vez mais o folclore do Brasil Você não é, mulher redeira? Vem! Mulher redeira Mulher renda Vem pro meu samba com as rendas do Ceará Mulher redeira Mulher renda Vem pro meu samba com as rendas do Ceará Eu estava com 12 anos eu resolvi porque 12 anos não tinha negócio de trabalho pra criança, né? Então eu resolvi resolvi aprender violão porque eu não fazia nada mesmo pedi o meu tio pra me ensinar aquelas que ele já fazia ele me ensinou aquilo eu fiquei olhando e ele também não tinha desse negócio pegar na mão mostrar como que era a gente olhava e fazia depois a partir dessa data foi que eu continuei mesmo eu falei não, acho que é disso que eu gosto acho que eu gosto de música e comecei e não parei mais de e como é que foi esse processo inicial? Você começou a cantar sozinha? Em que lugares? Como é que foi? Programa de Calouza a primeira vez eu cantei no programa de Calouza aqui em São João acompanhada olha só acompanhada pelo Neném Itaburaí não tem jeito tem que ter Itaburaí Chiquito Itaburaí também então eu cantei com eles eu fiquei muito feliz naquela época porque eu ouvi o comentário do Neném Itaburaí na hora do ensaio que era na rádio difusora lá naquela onde depois foi confecção mora aquele a Marta Marta esqueci o nome do sobrenome dela eu sei que ali era a rádio difusora e tinha tinha o estúdio da rádio um auditório enorme maravilhoso e tinha um camarim ali a gente ensaiava então eu ouvi o Neném Itaburaí falando na hora que eu acabei de cantar eu ouvi o Neném Itaburaí falando com uma pessoa assim nossa ela canta maravilhosamente bem eu falei opa será que é eu? aí foi onde eu comecei a participar de programas de calor já estava ficando chato todo mundo já estava achando desagradável porque eu ganhava primeiro lugar nele então começou a criar uma certa rixa entre mim e certas pessoas eu falei epa aí é que já não está que eu nunca fui de briga nunca fui de brigar com ninguém por qualquer motivo nunca briguei com ninguém agora eu não vinha tirar meu copo de pinga não porque aí eu brigava era só isso mas o resto não mas eu sei que eu era uma cantora até disciplinada eu era muito disciplinada mas depois fui começando a ficar relaxada só que eu acho que disciplina não vai adiantar muito não aí que eu comecei a viajar viajei ia para esses lugares que tinha festival aí eu estava sempre participando de festival ganhasse ou não até que eu caí nas neiras de participar de um festival de samba enredo de Pedro do Rio estado do Rio né pro lado de Areal essa coisa assim caramba pra que que eu fui rapaz o cara falou não admito não admito perder samba enredo pra uma mulher e ainda mineira falou assim na minha cara eu falei fica com fica com a vitória pra você aí todo mundo aí foi a turma do deixa disso a turma de lá o presidente do clube o Alcindo Carvalho falou não Neile vamos fazer o seguinte vamos embora vamos embora vamos largar esses caras pra um lado aí aí pegou um táxi lá me colocou dentro do táxi falou assim vai embora deixa eles que estão com a cabeça quente eu falei ó gente mas eu não tenho culpa de ter ganho deles não mas foi uma contagem exagerada foi muito eu acho que eles tiveram uns quatro votos e lá eles colocavam mais de vinte jurados eles tiveram uns quatro votos e tiveram isso tudo e brigando comigo matar ela vou matar porque esse negócio de vir mineira mineira ainda ganhar a gente aí já seria seria a quinta vez que eles iam ganhar aí eles não ganharam e ficaram doidos lá falei meu Deus do céu o que que eu vim fazer aqui então mas também não liguei não que eu nunca fui só na hora sim eu pensava depois já não pensava mais porque falei é disso que eu gosto eu gosto de fazer isso e não vou parar perdida de mim esquecida da vida te encontrei na saída do cinema central perdida de mim esquecida da vida te encontrei na saída do cinema central eu fugia pra ir nos programas de a antiga PRB3 que tinha no Parque Alfred então tinha um programa sertanejo ali caipira aliás bem caipira eles só tocavam ali sanfona violão e cantavam essas modas caipiras eu ficava encantada pelo rádio papai ouvia muito um dia eu fugi acho que eu estava com 15 anos falei eu vou ouvir esse programa de perto e fui sozinha a noite era 21 horas que começava terminava às 10 aí cheguei lá o Sebastião de Matos que era o produtor do programa dirigia e tocava flauta o menina essa hora na rua que é isso teu pai deixa eu falei não moço eu vim só ver vocês de perto você gosta de cantar também eu falei gosto o que é que você canta ele falou eu canto muito músicas de Noel Rosa eu gosto muito de ouvir Arací de Almeida na época o que você gosta de cantar eu falei eu gosto muito de Último Desejo de Noel Rosa então ele mandou então toca pra canta pra nós aquela maneira deles falarem caipira então ele deixou eu cantar o Último Desejo ficou encantado a menina canta mesmo e daí fugiu umas três vezes a noite depois chegava em casa apanhava umas palmadas né sozinha a noite mas ai eu fiquei tão feliz quer cerveja? vou começar de novo aqui pega aí o copo dela aí pra mim a Roseli leva daqui arrasou o cheiro do filme do cheiro agora pode olha lá tudo acontece na escola é é dos malucos da escola e vamos andar de pressa porque daqui a pouco sobe aquele monte de gente aqui no morro as crianças tudo sobe aqui bom disseram que a escola não saía com seu sucesso pra brilhar no carnaval e lá no morro sua linda melodia tradicional disseram disseram que a escola não saía com seu sucesso pra brilhar no carnaval e lá no morro sua linda melodia tradicional lua bondosa lua bondosa que a vila tem oh que a vila tem vamos cantar pra você parabéns 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 pra você minha escola querida recordar recordar é viver o samba da minha própria vida maravilha luar bondoso obrigada a memória que eu tenho do samba na minha infância ela é ela é auditiva é de estar em casa escutando a bateria tocar e a gente com vontade de subir esperando o momento de subir o morro pra poder estar na quadra porque a quadra fica bem acima de onde eu morava então a minha infância sempre foi muito bacana em relação a isso a gente ficava esperando o dia inteiro sabia que ia ter samba na juventude no final de semana e a gente ficava esperando a bateria começar a tocar pra gente subir o morro e ir pra escola minha mãe levava porque minha mãe sempre foi compositora da escola é uma das pessoas que participaram do movimento de fundação da escola e outras pessoas já faleceram né como Tia Filinha Tidinho Xande Sou Xande Você conheceu o Flavinho ainda aqui no bairro como é que foi você lembra primeira vez que você conheceu o Flavinho? Ixi o Flavinho desde pequenininha né porque o Flavinho é o nosso baluarte da escola o Flavinho é o nosso maior representante hoje aqui vivo da escola ele e minha mãe pra mim que são os maiores representantes hoje da juventude imperial vírus Alô Bar de Lourdes ele gritava Alô Bar de Lourdes Vila Ideal e ele sabia que a voz dele ecoava lá no Bar de Lourdes acho que ele sentia isso que a voz dele atravessava a linha do trem ia parar lá no Bar de Lourdes que atravessava ia parar na Vila Ideal pegava Furtado Olavo Costa Vila Zanã Solidariedade e ele chamava todo todo o povo gritando com seu grito de resistência pra descer pra comemorar com a gente celebrar com a gente o movimento do samba Jogos de domingo da liga profissional do basquete americano a NBA o presidente dos Estados Unidos Donald Trump falou em dia terrível para os americanos e o ex-presidente Barack Obama se referiu ao ex-jogador como uma lenda das quadras ele foi um dos primeiros o maior cestinha da história da NBA Karim Abdul Javar afirmou que Bryant foi o maior jogador da história do Los Angeles Lakers ele foi o maior jogador do Los Angeles Lakers astros da modalidade eu tinha uma tia que tinha um terreno de e aí ela tinha um ela tinha um violão velho lá eu ficava brincando com aquele tempo todo aí o até que eu fiz uma música eu tava na sexta série do ginásio tinha Valerí Santos aquele perto da juventude ali eu fiz uma música eu eu é é peguei o livro de de português e lá tinha um texto dia a dia do Bernardo Guimarães que é um aí aí e eu tinha um amor platônico na na escola aí eu aproveitei aquilo tava vindo lá pra lá pra Monte Carlo fiz a música dia a dia aí fiz a música esses meses havia duas posições só um lá um lá menor e o e o ré e o ré sétimo com essas duas posições eu fiz a música aí foi um sucesso porque aí eu já tava estudando já tava lá na sexta série eu era o faxineiro do colégio e estudava no colégio aí eu fiz a música e foi um maior sucesso aí eu fiz uma música não sei o quê aí o o diretor de lá de mil usando o meu ele vai ser nosso intérprete falei não eu quero eu quero cantar tinha um professor professor meu Gilberto da aula de ciências ele era o Roberto Carlos na época ele é bonito e era o lindão do colégio ele era o rei do colégio aí ele pediu Flávio eu posso te acompanhar eu falei pô me sinto honrado aí ele levou no violão e eu levei cantando aí fomos do primeiro festival da Sinec é campanha nacional de educandado da comunidade Sinec e aí foi lá no Linhares aí nós nós fomos lá todo mundo de guitarra fazendo prazer ele no violão e eu cantando aí nós ganhamos ganhamos o festival e foi um fuso ver danado no dia seguinte não teve aula não parou e eu sempre morei aqui e aí aí a gente tinha um conjunto de lata velha que nós fomos tocar lá no colégio de noite aí fomos lá tocando fizemos baili não sei que foi uma fusaca nada aí dali já me chamaram pra juventude pra eu ser compositor da juventude os geradores pra me pegar né e eu tava temporadamente branco aí aquele o que vereador Wilson Novaes aí ele falou um dia que ia fazer tinha o patrulha meia meia você lembra do Adriano e ele um dia foi lá no final falar comigo o negócio que ele era espírito aí pronto e eu resolvi ler o Joel Rufino e asilar o Bernardo aí porque os caras brincavam de movimento negro aí eu resolvi ler e eu fiquei apaixonado depois dali o Malcom X aí eu fiquei doido 600 pais né rapaz aí eu comecei a viajar né aproveitei que eu tava na final e toda semana eu ia lá pra Filascaba São Paulo Florianópolis Porto Alegre eu pintei o sete e aí eu comecei a militar mesmo né ver o que que é militância tá faltando a cerveja esses ingredientes hein como é que a gente vai fazer o pagode aqui cerveja já tá lá cadê a churrasqueirinha é só armar e como meu pai é da região de de Torreões meu pai era calangueiro e eu comecei a ver que o pessoal fala muito de calango eu comecei a resolver estudar a região que meu pai também era da fazenda São Mateus daquela região lá realmente é a região de calangueiro mesmo o pessoal é muito bom de calango principalmente os mais antigos agora eu não sei como é que anda mas o pessoal antigo que eles vinham de lá e pararam no Dom Bosco e eu consegui participar de muito festival de calango eu chegava eu cheguei em casa cheio valia naquela época lata de sardinha melhor versador então eu tinha domingo eu chegava em casa carregado de lata de sardinha meu pai era é uma pessoa e uma coisa interessante isso é a maioria das pessoas daquela região eram analfabetas mas eram muito boas de improviso eram muito bons palhaços de folia de reis e é um lugar que muita gente não sabe no Brasil o único lugar que tem catirina é Juiz de Fora é graças ao povo daquela região de Monte Verde, Torreões e ali da fazenda São Mateus quando eu mudei para São Benedito os meninos da Vila Alpina nós não tínhamos muito atrativos na nossa Vila Alpina então a nossa única coisa que nós tínhamos era todo mundo subir e ir no Castelo de Ouro e em um determinado momento dentro da quadra do Castelo de Ouro o Sr. Cris era uma pessoa muito sábia o presidente do castelo e ele sempre fazia em determinados momentos do ensaio os garotos que conseguisse cantar um samba ele dava uma Coca-Cola dava um pastel e nessa barca eu entrei cantei um um samba e depois quando desci me deram Coca-Cola os meninos meu vizinho não, você leva jeito e tal e disseram que eu cantava igual o Zezé do Pandeira aí eu fiquei todo prosa e falei e entrei nessa linha e comecei a gostar da coisa do samba mas entrei praticamente sem querer foi uma brincadeira e dessa brincadeira já estamos aí há mais de 45 anos Seu doutor eu não acho isso legal porque numa brite só crioulo que leva geral se não estiver em dia com a documentação o coitado é humilhado e jogado no camburão na delegacia ele nunca tem vez depois de entrar na borracha é jogado no xadrez olha aí seu doutor seu doutor eu não acho isso legal porque numa brite só crioulo que leva geral o pobre do negro vai ter que rezar forte tão querendo emprantar no Brasil a pena de morte meu Deus do céu aí o bicho vai pegar porque na cadeira da morte só crioulo pobre vai sentar olha aí seu doutor seu doutor eu não acho isso legal porque numa brite só crioulo que leva geral o bicho 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 O Juiz de Fora é assim, quem não conhece venha ver A cada dia, uma cidade melhor pra se viver O Juiz de Fora é assim, quem não conhece venha ver A cada dia, uma cidade melhor pra se viver Sei que jamais, nem me esquece de subir Pequeno céu, um paraíso, dentro é toda divina É verdade, a vida fina da bolinha Mas sobre o moço da menina A princesinha mais linda virá Ainda de velha criança, mas de anjo e de esperança Nós temos o povo que viverá por mim Lindo de meu parceiro, a mais bela cidade Me verá abençoada pelo Cristo Redentor Em 1976 eu fui convidado pra participar do Turunos do Riachuelo E ele estava fazendo uma homenagem a Dalva de Oliveira E ali eu fui pegando o gosto pelo samba Que eu já era apaixonado pelo samba desde novinho, entendeu? Em 76 foi a minha primeira participação do samba em Juiz de Fora Foi na Turunos do Riachuelo O Hernando ainda era o presidente Aquela turma toda, esse UFO E aquela galera toda E ali eu peguei gosto pelo samba E fui me familiarizando ali com o pessoal Pegando as amizades, entendeu? Em 93 eu fui convidado pelo Klinger Em 92, fui convidado pelo Klinger Pra participar da diretoria do Real Grandeza Aí terminou o manato dele em 92 Em 93 nós assumimos, eu e o Robson Campos O Robson como presidente, eu como diretor de comunicação E o Baleia como vice-presidente E ali nós começamos aquela farra toda Que o Carnaval de Juiz de Fora havia acabado Não tinha mais Carnaval, aquela coisa toda Nós começamos a movimentar o Carnaval através do Real Grandeza E o Real Grandeza na verdade naquela época Era o ponte de Juiz de Fora, entendeu? E ali nós fizemos os maiores da música popular brasileira Fiquem à vontade Fiquem à vontade Isso aqui são Pernos de Destilava como intérprete Algumas Partido alto Unido do Ladeira Pelei lembrança Mas a maioria das atuais aqui São do Ladeira Que foram os meus últimos carnavais, né? Esse é um dos ternos Com a camisa amarela por baixo, né? Essa é uma das camisas também Esse aqui me parece que foi Do Ladeira também Esse terno amarelo foi Eu não me lembro mais Não me lembro mais da escola, não Mas eu acho que foi Ladeira também, não me lembro Camisa do Feleira em Brança Aqui terno verde, ele foi do Partido Alto Com a camisa rosa por baixo Vou ver se está a camisa daqui Partido Alto 2009, parece O Samba do Zezé E... E essa é de quadra, né? De fazer ensaio, né? De... Ladeira Bicas Eu... Eu ouvia-se muito rádio naquela época, né? Eu ouvia muito rádio E... Mas o contato mesmo, assim Ao vivo Foi... Na minha época chamava ginásio, né? Eu fazia a terceira série do ginásio Do ginásio, né? E teve um intervalo de aula à noite Numa quinta-feira O pessoal combinou A gente estudava à noite E depois do intervalo, né? Ninguém voltar E pro atal de real grandeza Eu nunca tinha ido E... Eu era no Caxias Eu tinha muito medo da minha mãe também Minha mãe nunca deixava a gente matar a aula E tal Eu falei que não ia E eu e mais dois ficamos Mas claro que eu queria ir Porque eu queria conhecer Não sabia o que que era Quando a professora retorna Só tínhamos eu e mais dois na sala Ela pergunta o que que houve E nós falamos Não, o pessoal veio pro real grandeza Porque ela estava uma noite muito quente E... Ela falou Por que vocês não foram também? Porque eu estou doida pra isso Se vocês não fossem, as duas últimas aulas são minhas Aí por ela nós decidimos Fala, então vamos Aí ela deu a saidinha da sala E nós vazamos Quando eu entrei na real grandeza Eu fiquei maravilhado com aquilo Era um ambiente muito grande Muito cheio Eu me perdi logo os meus amigos ali Já se infiltraram pra lá E eu fiquei sozinho Assim Tinha um cara que me chamou a atenção Que era o cara cantando Tinha uma mesinha Ele estava do lado da mesinha No meio da quadra Não tinha palco naquela época Não era coberto Não era nada ainda E me chamou a atenção Aquele cara fazendo aquilo ali E tal E eu tinha muita facilidade De aprender De apreender as coisas E ele repetia muito Os mesmos sambas Ele via que eu Quando ele cantava Repetia um samba Eu já fazia alguma coisa Assim do lado dele E tal Mas sem a maior intenção E um determinado dia Ele me pega de surpresa Segura por aqui o microfone Que eu vou ao banheiro E não era isso Ele foi embora Aí ele tinha acabado de cantar A bateria Pediu outro samba Eu estava com aquilo na mão É pra cantar Eu falei Mas se eu cantar o que Aí eu Claro que eu queria Mas eu não tinha coragem Aí eu cantei um samba Comecei a cantar o samba Que ele tinha cantado Só que a minha voz Na época chamou a atenção Eu tinha um voz Era muito bom Era muito jovem Eu tinha 15 anos Era muito humildinho Muito franzininho Então me chamou a atenção Pelo meu tamanho Aí a diretoria da Rio Grandeza Na época me abraçou Eu acabei ali De cantar Uns três ou quatro samba Dele E eu sei que ele cantava Um samba de quadra Na época tinha muito samba de quadra Tinha concurso de samba de quadra Etc Aí me chamaram Depois lá dentro Na sala do Então presidente Saudosíssimo Clint de Boa Ventura de Melo Uma pessoa que Dispensa qualquer comentário E ele me perguntou Se eu podia fazer a quadra Para ele A partir daquele dia Eu nem sabia o que era Ele me explicou Que era para ficar ali Fazendo os ensaios E tal Eu não tinha repertório Não tinha nada E tinha um problema muito sério Que era A autorização da minha mãe Minha mãe não ia deixar Aí ele se propôs A ir na minha casa Conversar com a minha mãe E foi Convenceu a minha mãe A deixar Falou a gente vai protegê-lo Vou mandar trazê-lo Em casa todo dia E tal Esse todo dia Era quatro horas da manhã Porque eu ficava até terminar E me dava uma ajuda de custo Razoável Na época Pela minha condição Era uma coisa Que ajudava muito Eu saia da aula E ia para o Rio Grande do Rio Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta De boti кни Mais que eu Ninguém gosta De boti disguim Mais que eu Meu culpadre Valeu Ninguém gosta De boti quim Mais que eu cuesta de boti quim Mais que eu Foi lá Lá se encontra a filosofia Do dia a dia, sonhos e lamentações Desafaro, opiniões, desabafo Gente fina, nego, safo Coerência de contradições, contigo de ló As escolas de fora tinham um coral, vamos dizer assim, quando eram os compositores, mantinha um coral cantando junto Atorunas, na época do Ministrin, o Felipe Lembrança com Nelson Silva Até com o Batuque, o Batuque e o Nelson Silva vinham fazendo esse reforço E o Castelo de Ouro também tinha até então Mas esse ano, em 71, como eu comecei, assim que eu me vi Sair da asa da mãe, que a minha mãe era muito rígida Até antes de eu incorporar, de eu entrar no quartel Depois do quartel você vira bicho, vamos dizer assim Essa é a realidade Então, eu comecei a frequentar os botiquins da vida Começando a cantar outros gêneros musicais, aquele negócio todo E fui convidado Até foi uma surpresa para mim Porque eu não sabia que eu tinha esse potencial para samba, vamos dizer assim De um modo geral para a música geral Mas me convidaram para cantar, eu fiquei meio receoso Falei assim, gente, como é que funciona o esquema? Não, funciona o esquema, você vai pegar o microfone e sai cantando Falei, então tá, vamos lá Entendeu? E aí aconteceu Aconteceu, foi uma surpresa para a cidade, de modo geral do carnaval Porque até então no Rio já existia, né? Os intérpretes, que é o negócio todo E aqui de fora foi a primeira vez que saiu um intérprete De lá para cá o pessoal já começou a, né? Já foi aparecendo outros intérpretes Mas aqui eu saí com um samba do Hegel, Ponto, do Mamão Como é que é? Brasil de três raças Entendeu? Do Mamão E saí de lá Saí em 72, saí no Castelo de Ouro Em 72 passei, aí já fui para a Juventude Na Juventude nós ganhamos lá uns quatro sambas Inclusive o Zumbi e o Negros Palmares Com o Flavinho e o Roberto Medeiros Da Juventude eu disse Passei pela lembrança, real grandeza, Turunas, Partido Alto E vem assim, né? A minha mãe foi a primeira porta-estandarte de Turunas Meu pai era desfilante E o meu tio, o Bebem Era quem defendia Turunas Nas batalhas de confete, no verso de improviso Então aquele processo que vem de casa E a gente vai se apegando, andando coladinha ali A coisa aconteceu Só que é o seguinte As minhas amizades da minha juventude A maioria delas é ligada Embora eu sempre fui nascido e criado em Manuel Honório As minhas ligações eram com o pessoal do Largo do Cruzeiro Onde foi fundado o Partido Alto Pelo Nilton Que era o mestre de bateria Fundou um bloco e daí Coração também, exatamente Coração Então as minhas amizades da minha juventude Era daquele reduto ali Então lá no pessoal da minha família Toda ela Turunas E eu optei Por ficar perto dos meus amigos Aí fui para o Partido Alto Então a princípio saí em aula Saí Como passista Você está entendendo? Eu e a minha esposa Tereza Fui passista no Partido Alto Até que um dia eu falei Eu acho que dá para fazer Dá para encarar E resolvi Resolvi escrever alguma coisa Aí nos primeiros anos Isso foi por volta de 78 77, 78 Quando eu escrevi meu primeiro samba Assim para concorrer Para concurso Quando foi em 81 Eu ganhei meu primeiro samba Desculpa No Academos Mano Nona De lá para cá Eu não Eu não me recordo assim Que passasse um ano Se eu tenho algum samba na avenida Tanto aqui Como nos lugares que eu Que eu viajava Eu trabalhei muitos anos Como representante comercial Então eu viajava com outro compositor Quero Tere Falecido Tere Entendendo? Então é aquele negócio Cada viagem Eu deixava um samba em algum lugar E em várias cidades aí Tipo Rio Novo Que até hoje Esse ano agora Eu ganhei o samba Um concurso lá em Rio Novo Na Unísio de Barra Baixa Então vamos contar Sanzumon, Rio Novo Três rios São João Já tive um samba lá na Caxangá Paraíba do Sul Santa Maria Madalena Que é a terra natal Da Dersi Gonçalves Onde era a rota Lavras Entendendo? Onde eu fazia a rota Que tinha uma escola de samba Só ouvi o barulho Que ela havia De curioso para ver E de repente Já estava compondo Voltou Calma aí Ela voltou Ela voltou Um penteado de louca Um bom dia de voz louca Um gosto amargo na boca Felizmente Ela voltou Mas ela deixou Deixou Ela deixou Espalhado no asfalto Uma sandália sem salto E um cordão de metal Presente Do seu último Natal Eu não sei Por que a cena repete É sempre o mesmo confete Que detém O ponto do olhar Eu não sei Se o errado sou eu Quem inventou o carnaval É o bloco do beco é o seguinte No princípio da década De 70 Quando nós Que frequentávamos Um famigerado Botiquim Aqui na Na galeria Fincha de Guimarães A gente pressentiu Que o carnaval de rua Estava acabando O carnaval de escola de samba Estava em evidência E aqueles pequenos blocos Estavam Praticamente Deixando de existir Então Nós Eu e um grupo de amigos Zezé Ganha Pouco Sarrafo Nancy Criamos um pequeno bloco Para sair Sair da galeria E chamando Vim até na roda Voltava para o botiquim Porque o bloco Sempre gostou do botiquim E então Ele começou ali Em 1972 E por que Ele saiu na sexta-feira Porque Todos nós Tínhamos compromisso Nas escolas de samba Que começavam no sábado Então sábado Domingo Então vamos sair Na sexta-feira Primeira vez Segunda Terceira E veio por aí a fora Aí Começou aquele Como o nosso O barzinho Lá Era muito frequentado Para o Zé Caleri Guimarães Roberto Medeiros E o Zé Guilpon Pessoal mais Intelectualizado Jornalistas E coisa e tal Eles começaram A fazer Tipo Uma resistência Do bloco do Vigo Fazer É Uma Sempre fazendo Muita sátira Principalmente Sátira política Quem malufa O rabo estufa O cachimbo anda a cavalo O negócio do Figueiredo E bem por aí a fora Entendeu E essa coisa Começou a pegar Já Já passaram Alguns anos Eu fiz uma música Chamada Beco do Baltazar Com o César Itaboraí E o João Medeiros Eu comecei A esboçar a música Tinha uma Parte da letra Pronta Mostrei pra eles Porra Vamos Vamos E aí Foi surgindo a parceria Fomos a Volta Redonda Num festival de Volta Redonda E ganhamos o primeiro lugar Em Volta Redonda Entendeu A música O prefeito Empurrou a mesa de troféu Melhor intérprete Melhor arranjo Melhor isso Deu uma graninha Boa E quando nós voltamos De lá O antigo dono Tinha vendido O bar O bar passou A ser uma lanchonete Para o professor A se chamar Casa do Café Casa do Café Então Nós Tivemos que Saí fora dali Nós fomos pra rua Espírito Santo Rua Ali Ficamos por ali O bloco Virou nômade Cada hora Estava no lugar Um dia Já Em 80 Já estamos ali Em 84 85 Por aí O cara Foi na funófaca Trabalhava ali Foi me procurar O mamão Eu queria que a turma Voltasse pra lá E coisa e tal Pá Reuni lá Falei Mas primeiro Você tem que tirar Aquela placa Como é que eu vou O bloco vai sair Da casa do café Aí ele falou Não Eu vou pensar Aí ele botou Bar do Beco Você está entendendo? Então você vê Como é que é a música Originou o bloco O bloco Deu origem ao nome do bar O bar virou Galeria do Beco Entendeu? Então essas coisas Vão acontecendo assim Tudo E ali começou E como eu e o Carioca Já fazíamos samba Por aí Partindo do outro Começamos a fazer samba Pro Beco também E foi Chegamos a hoje Que é o 46º Desfile do bloco Do Beco Ininterruptamente O bloco Não deixou de estalar E eu Aviso as rapaziada Se deixar de estalar Um ano Não sai mais Chega pra cá Por favor Chega pra cá Por favor Alô Laurinha Alô Laurinha A sua mãe está aqui Do lado do carro de som Em frente à Câmara Municipal Tá por favor Alô Laurinha Por favor Chega Laura Por favor Por favor Aqui Alô Alô O Que é o Quem deu a mão, o rote não deu a cor, quem deu a mão, a batomada já vai começar, quem deu a mão, o rote não deu a cor, quem deu a mão, chegou a hora, o santo não pode chegar, vai lançar pra lá e pra cá, a raça só vai no mesmo lugar, vai lançar pra lá e pra cá, a raça só vai no mesmo lugar, Oh, minha cidade iluminada, deixa o poema brilhar, que é a princesinha que não dá, os meus alcançam a terra, vai lançar pra lá e pra cá, a raça só vai no mesmo lugar, vai lançar pra lá e pra cá, a raça só vai no mesmo lugar, A velha guarda da escola de Samba É um arquivo vivo, é um grande celeiro de Bamba, gente experiente que mostra pra gente que o Samba é legal, Na escola da vida, essa gente é guerrida, tem lugar na paz, a velha guarda, a velha guarda da escola de Samba É um arquivo vivo, é um grande celeiro de Bamba, gente experiente que mostra pra gente que o Samba é legal, Na escola da vida, essa gente é guerrida, tem lugar na paz, são velhos, fascistas, mestres de sala e porta-bandeira, É numa velha guarda que se reconhece o que é o valor do Samba, no Samba de terreiro, no Samba de roda, o Samba é amor, A velha guarda, a velha guarda da escola de Samba, é um arquivo vivo, é um grande celeiro de Bamba, Gente experiente que mostra pra gente que o Samba é legal, na escola da vida, essa gente é guerrida, tem lugar na paz, São velhos, são velhos, fascistas, mestres de sala e porta-bandeira, baianais, sorridentes, compositores, na brocha de carteira, É numa velha guarda que se reconhece o que é o valor do Samba, no Samba de terreiro, no Samba de roda, o Samba é amor, É numa velha guarda que se reconhece o que é o valor do Samba, no Samba de terreiro, no Samba de roda, o Samba é amor, velha guarda. O que aconteceu é o seguinte, é que o conjunto tinha um cruner, certo? E nós fomos tocar lá em Barbacena, na BB, numa festa, e o cruner não apareceu. Cocada, na época que era o líder do grupo, ele sempre foi uma pessoa muito arrojada e muito séria na maneira de trabalhar. E ele cantava também, Cocada era cantor também, compositor, cantor, instrumentista, pessoa sensacional. E o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, perguntou pra mim e pro Nelson, o que é que vocês cantam? Porque ele não tinha repertório pra cantar a festa inteira. Aí eu falei, ó, Cocada, a gente canta no botiquinha aí que a gente vai, pra tomar umas e outras, entendeu? Nas rodas de Samba aí, a gente vai. Ele falou, não, vai me mostrando aqui. Aí foi, nós fomos falando com ele, certo? No intervalo do primeiro pro segundo, sete, ele montou, entendeu? Dois repertórios, certo? Mas como eu estava acostumado a cantar junto com o Nelson, essa parte de escola de Samba, a gente sempre lidou com escola de Samba, sempre estava junto. E ali nós fomos entrosando, fomos entrosando, porque naquela época, justamente nessa época, foi quando deu aquele boom do Fundo de Quintal, Zeca Pagodinha, Almir Gui Neto, certo? Foi na década de 80, a coisa estava estourando legal e a gente acompanhava muito isso. Então a gente tinha essas músicas tudo na ponta da língua, então não era problema, certo? O problema era cantar, né? Porque nós ficamos espantados, falei, pô, vamos cantar aqui, mas deu tudo certo. Aí o que que ele fez? Ele pegou, fez um acordo com a gente, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Toda terça ou quinta-feira vocês vão vir aqui na minha barbearia, que ele era barbeiro. Depois do expediente a gente vai fazer uma hora de ensaio aqui. Pra vocês aprenderem a entrar no tom direitinho, escutar as cordas, essa coisa toda. E de lá pra cá, aí o que que aconteceu? Nós ocupamos o nosso espaço, certo? Estamos aí até hoje. Mais ou menos aí no período de 2003, 2004, por aí, eu tocava lá no Clube do Choro, ali no Galdésio, quando eu conheci o coração. O coração me chamou pra fazer parte do grupo Bacharé de Samba. E dessa maneira, daquele período pra cá, que deve girar aí em torno de uns 16, 17, 18 anos, mais ou menos dentro, né? Estou até hoje com o prazer imenso de tocar com essa turma, né? Que são todos eles, né? Bons profissionais. E estão aí. E aí Amém. Eu, em 91, me aposentei e fui trabalhar em São Paulo. Você tem uma ideia de como é que o samba aqui era bom. Então, eu trabalhava, eu tinha costume, eu era frezador, ferramenteiro, eu trabalhava cantando o dia inteiro. E eu cantava os sambas daqui todos. Aí um cara me chamou pra mim na escola do Peruche, lá em São Paulo. É uma escola que tem muitos negros. Eu cantei aquele samba da juventude aqui. Oi, a zumbi murchicó. O cara ficou doido. O cara queria colocar o samba. Ele falou, pô, mineiro, vou botar esse samba aqui, vou fazer uma sinopse em cima disso aí só pra... Mas o samba tá pronto, vamos cantar isso. Eu falei, o cara... O cara tinha uma ideia que de hoje de fora tinha carro de boa e andando no meio da rua. Porque tem cara que nasceu em São Paulo e nunca saiu de lá. Eu cantei samba do Ferreira Embrança, do Turula, só que esse samba bonito pra caramba. Eu cantava... Ele falou, pô, mas lá tem samba dessa qualidade, cara. O carnaval lá em São Paulo, o cara ali agora, sem mentira nenhuma. Ficava na Barra Funda lá. Tamanho dessa mesa. Os cavalinhos desse tamanzinho assim. Eu falei, pô, o carnaval de vocês é uma pobreza e o nosso carnaval aqui bombando, cara. Hoje se eu for lá, eles vão falar comigo. Pô, entendeu o carnaval? Hoje... Exausti agora é mentiroso. ...do gemido dos troncos, num canto de ressurreição. Ouvindo-se o mágico refrão. Oiá, zumbi muxicongo. Oiá, zumbi, que todos dentro do Congo, em couro cuidem de ti. Oiá, zumbi muxicongo. Oiá, zumbi, que todos dentro do Congo, em couro cuidem de ti. Silêncio. Silêncio. Está nascendo um deus negro no quilombo dos palmares. Escravos milhares. Cantavam, rezavam, pediam que o neto da princesa tivesse toda a destreza pra defender a sua terra. Contra a invasão, contra a fome. E louvor ao deus, na guerra dela, o menino, seu nome zumbi. No calor da juventude, por seu bravo desempenho. O pedido joguinho relato. Se for na luta rude, contra os senhores de engenho, contra os capitães de mato. Oiá, zumbi muxicongo. Oiá, zumbi. E todos os dedos, como em couro cuidem de ti. Oiá, zumbi muxicongo. Oiá, zumbi. E todos os dedos, como em couro cuidem de ti. E agora, e agora, está lutando um deus negro no mocamo fortaleza. Atacado de surpresa. Ardis, canhões artireiros, ordeno o rei com vontade, que mulheres e crianças aprontem flechas e lanças. E em defesa dos palmares. E em defesa dos palmares, convida-se os guerreiros a morrerem em liberdade zumbi. E o do lamento das rei com a dor. E o do lamento das rei com as alas. E o da servícia dos broncos. Lá, 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 lá. Do estalo das talas. Hum, 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 hum. Do germido dos troncos. Num canto de ressurreição. Ouviu-se o mágico refrão. Oi, ah, zumbi, mochicom. Oi, ah, zumbi. Que todos os dedos, como em couro cuidem de ti. Oi, ah, zumbi, mochicom. Oi, ah, zumbi. Que todos os dedos, como em couro cuidem de ti. E pá, 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 pá. Tum, dá. Mais do que prazeroso, é uma dádiva. A gente defendeu o samba de os foranos, né? E ter noção que existiam boas músicas no passado da cidade. E ainda continua. E a gente preza muito, hoje, cantar os compositores do esforano. Paulinho, Roger, Carlos, Zezé. Se depender de nós, essa bandeira não cai, não. A vida é tão boa Pra quem tem seu amor Com a estrela em pessoa Eu vou chorando A minha dor Pelo Deus de poder Meu Deus, que mal eu fiz Pelo tanta felicidade Mas eu não sou feliz Mas eu fos infeliz 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 O samba de Juiz de Fora, ao meu ver, é um samba muito rico, né? Primeiro pela proximidade do Rio com o Juiz de Fora Se isso sempre existiu Seja no samba, seja no futebol Na música em geral Tem essa proximidade muito grande O samba de Juiz de Fora Ele é um samba Que eu diria assim São notas mais baixas É um samba mais triste Nem por isso é um samba que é ruim Tanto o nosso principal samba aí de Juiz de Fora Que é o... É... Como é que chama, Alô? Se eu fosse feliz É um samba Que a letra é triste Mas o samba é empolgante Todo mundo se apaixona pelo samba, né? Agora, o samba de Juiz de Fora Ele é riquíssimo Porque aqui a gente tem vários compositores Pessoas que inclusive, né? É... Poderiam ter ganhado projeção nacional E não ganhou porque Quis ficar aqui na terra também É... Prefere estar aqui Mas aqui é feito samba E todas as pessoas que têm contato E conhecem um pedaço do samba de Juiz de Fora Fica louco Porque... Que é isso? Onde que tá isso? É uma preciosidade que a gente tem, né? E... Isso coisas antigas e coisas novas Assim como Cássio Fernando Rod Rezende Reis da Vila E tem muita coisa aí pra ser mostrada ainda Que Juiz de Fora é muito rico em samba Chorar, chorar, sofrer, sofrer Não vai me levar a lugar algum Se a vida eu levo a cantar E o canto me faz renascer Renasço no samba que pra mim é lugar comum Graças a Deus Chorar, chorar, sofrer, sofrer Não vai me levar a lugar algum Se a vida eu levo a cantar E o canto me faz renascer Renasço no samba que pra mim é lugar comum Melhor dos sentidos Se o canto é o que me faz lembrar A dor do que passou não vem Somente me vem a certeza De que fui feliz por um dia E se fui feliz é que sou capaz Então serei hoje e amanhã também Chorar, chorar, sofrer Eu acho que o samba do mineiro em si E o Juiz de Fora, eu acho que Acima de tudo Tem uma relação íntima com a terra, né? Eu vejo muito isso Que eu não vejo muito... Sim, no Rio de Janeiro eu acho Mas o Rio de Janeiro meio que Funciona como uma capital, né? E aí todas as referências Acho que até de fora Fatalmente vão se... Vão se... Se cruzar com Vila Isabel Vão se cruzar... Porque ali tá meio que a origem Do samba no mundo, né? Mas o Juiz de Fora tem muito sim Essa coisa de... Eu acho muito bacana isso Da valorização da nossa realidade Do nosso ambiente Da nossa rotina Eu acho que melodicamente Tem uma riqueza que eu acho que Por conta talvez de uma influência De outros gêneros que também... Eu não sei se tem a ver Com o Clube da Esquina Mas eu sei que tem a ver Com uma harmonia Que às vezes eu reconheço Que tem... Tem um tempero, né? Tem uma doçura Eu vejo uma doçura peculiar No samba de Juiz de Fora De Minas Gerais como um todo Mas principalmente de Juiz de Fora Eu vejo muito essa coisa Acho que os compositores Que pelo menos Os que eu tenho mais contato E gosto muito Trazem muito da nossa... Da nossa forma de vida Eu acho que tem uma... Uma leveza Eu não sei se é uma leveza Mas talvez uma doçura Uma calma, né? Uma... Uma despretenção Assim, muito Às vezes eu vejo no discurso Então eu acho que tem muito De tudo isso Assim... Quase que sempre, né? Mas não sei se Tecnicamente Assim, né? Como você disse, talvez Melódica e harmonicamente É... Eu respondi bem a sua pergunta Nesse sentido Mas eu vejo isso Essa doçura Essa... Acho que é Características um pouco Do mineiro mesmo, né? É... Essa doçura Essa leveza Essa despretenção Que... Acho que são As coisas que mais me tocam Assim, na nossa música Jairo Jairo O teu nome é imortal Jairo Tradição do nosso carnaval Morreu Deixando saudade Tristeza em todo canto da cidade Teu sorriso Sua ginga Sua voz Serão sempre recordações Para nós Seu sorriso Sua ginga Sua voz Serão sempre recordações Para nós O seu nome O seu nome Não será Esquecido Ficará Vago na escola O seu lugar Para nós Está somente Adormecido Bom descanso Deus há de lhe dar Seu sorriso Sua ginga Sua voz Serão sempre Recordações Recordações Para nós Seu sorriso Sua ginga Sua voz Serão sempre Serão sempre Recordações Para nós Oh Jairo Jairo Seu nome é imortal Jairo Tradição do nosso carnaval Morreu Morreu Tá Dá não Dá não Agora não consigo mais Dá mais não Sempre o pessoal pergunta alguma coisa assim relacionada ao samba chamado samba de raiz Que é esse rótulo Que é esse rótulo que criaram né Eu lembro de uma coisa que eu li escrito pelo José Ramos Tiorão Dizendo que a cultura popular é como o rio subterrâneo né Às vezes você vê o rio ele está ali né Ao alcance da sua visão De repente você não vê mais mas ele continua correndo por debaixo da terra E lá na frente ele aflora novamente límpido do mesmo jeito Então eu vejo isso acontecer para o choro vejo acontecer para o samba e especificamente também Para o samba em Juiz de Fora Eu conheci né O samba Comecei a participar do meio né Meados da década de 70 Acompanhando a trajetória do ministrinho tocando com meus irmãos com meus primos E depois né A gente teve assim um período meio de entre safra né Que eu me lembro era mais a figura do mamão compondo regularmente E os outros autores fazendo música para escola de carnaval e bloco de carnaval Fora isso a gente ainda não via E quando teve né Aquela Aquele ressurgimento da Lapa no Rio de Janeiro né Aquela retomada do samba Isso acabou né Refletindo também Juiz de Fora E foi através de uma iniciativa do Roger Rezende Que me procurou E falou Ah Marcio eu estou querendo montar um grupo de samba Para a gente fazer o samba de raiz Procurar um espaço para tocar Quem que a gente chama para formar o conjunto né E aí foi em 2002 A gente formou o samba e companhia Que era o Roger Eu O Fernando no sete cordas Meu irmão Toninho no cavaquinho O Kazé tocando bandolim E a Nanda Cavalcante Cantando também fazendo a percussão E aquilo dali Teve uma Uma aceitação muito grande em termos de público Em termos de divulgação na imprensa E estimulou outras pessoas de Juiz de Fora Músicos A reativarem né Os grupos Do qual participava O próprio Bacharés Que é o grupo mais antigo Juiz de Fora Ele estava assim um pouco em banho-maria O coração Se empolgou com aquilo E o Bacharés Voltou a tocar né Em várias casas Vários espaços da cidade E muita gente começou também a compor né O próprio Roger começou a compor muito E esse material que ele compunha Era apresentado né No show do Do samba e companhia Então teve essa revitalização E de 2002 pra cá Eu só vejo crescer Em termos de Músicas sendo compostas De Instrumentistas tocando samba né Autores compondo né Músicas Pra serem cantadas nas rodas de Juiz de Fora E Vejo o cenário muito fortalecido E se tiver um né Como eu disse Comparando ao rio subterrâneo né Uma diminuída nessa movimentação na cena Eu tenho certeza que Ali na frente vai ressurgir Com força total Porque a gente tem raízes muito sólidas né Tem muita gente participando Então a tendência é que sempre esteja forte né Um momento muito mais forte Pode né Tem uma concorrência de outros gêneros Um momento ou outro Mas ressurge a frente Eu tenho certeza Que o samba de fora vai manter a tradição né Vai manter a tradição! Samba que é samba se forja nas lides da vida Cada Cada palavra duvida ou risonha a briga O cabedal de esperanças mil gestos de paz O beijo de despedida à beira do cais Tantos anos A solidão do poeta O drama da hora incerta A finitude da noite e o dom de cantar Aquela velha utopia Os orixás Os orixás Os orixás Na Bahia Uma livre doce herança Que frio do mar Pra fazer ser uma menina É preciso sonhar Pra fazer ser uma menina É preciso sonhar Eu iria Na Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia Tá te proposté E fica me Aventura Pandeira sempre Essa chama Firmeza no olhar Vou te acompanhar Ouve o venta O bom duro Esse banal Eu te juro Passados lados Só ele vai Que eu paro Laia 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 Juiz de Fora, Minas Gerais, 1968 Estamos a 200 quilômetros da Guanabara por rodovia Uma cidade montanhosa, 600 metros acima do mar Uma cidade que chega aos 118 anos de existência Com 250 mil habitantes Dos quais 6 mil funcionários 35 mil trabalhadores em 4 mil estabelecimentos industriais e comerciais E 60 mil estudantes Que frequentam desde os cursos primários Até as escolas e faculdades da nossa Universidade Federal Sede da 4ª Região Militar JF tem 5 jornais diários e outras publicações Uma centena de entidades culturais 20 agências bancárias E uma tradição de independência e altivez Somos um povo que pulsa e vibra Palpita e trabalha E sonha Sonha e samba Em Juiz de Fora Samba é povo É samba, é polvo 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 Viva o que quiser Não se pire só de pão Olha o sonho do malandro Não se realiza não Olha o sonho do malandro É a pura perfeição Diga o que quiser Não se pire só de pão Olha o sonho do malandro Não se realiza não Olha o sonho do malandro É a pura perfeição Bebida, gordia Dinheiro em refusão